Cândido Salles é a paisagem, começando mais um vídeo pra vocês, nós aqui Rio Bahia BR-116 de costa pra Divisa Alegre chegando do Cândido Salles de frente lá pra Vitória da Conquista no Busca do Caruaru Tá pessoal, tudo certinho com nós, graças a Deus Tudo certinho com o carrão, com certeza tá tudo certinho com vocês também A Nina também, tudo chique Dá uma mostradinha pra vocês como é que tá o Cândido Salles hoje Faz tempo que nós não passamos aqui Você tá doido, motorista Ficando na pontinha aí, que tem que passar 40 por hora Faz tempo que tá assim essa ponte Radar fixo adiante Limite município Atenção, trecho perigoso adiante Cândido Salles em Cruzilhada Não gosto de passar nessa ponte com mais caminhão, mas dessa vez vai ter que ser Pronto, tá passada Radar fixo adiante Aí o perímetro urbano de Cândido Salles Subidinha Abração aí pra galera de Cândido Salles Vamos ver se nós vamos dormir ali no Conquista Dá tempo, eu acho Se Deus quiser não vai Não vai lá O Eduardo falou que talvez ele estivesse ali em Vitória da Conquista hoje Vamos ver Mais tarde eu mando uma mensagem pra ele Pra ver se ele tá por aí Pra gente ter apertado a unheca Tá Eduardo, abração, velho Abração pra ti, pra toda a família Pra tua filhota Todo mundo Passarela de Cândido Salles Olha lá Dois atravessando por cima dela E uma mulher atravessando por baixo Eles brigam pra fazer uma passarela no lugar Quando acontece algum acidente Aí fazem a maior guerra A maior do mundo Vem televisão Vem reportagem Vem tudo Aí o povo vai e faz a passarela Faz a passarela E eles atravessam igual aquele ali Que vai atravessar agora ali Opa, amarela Passarela aqui pertinho E atravessa ali de baixo Tem a galera que vende as panelas de alumínio batido Tá cara essas panelas Uma vez era baratinha Hoje uma panela dessa aí Tá custando o preço De uma panela de pressão Dependendo do tamanho até mais Tá aí o Cândido Salles Então como é que ele tá hoje A divisa alegre ali tava agitada hoje Mas não Não deu pra filmar que nós tava usando o celular Aí passou batido Mas na volta Se nós voltar por aqui Nós Nós mostra pra vocês Olha uns 30 metros Pronto Agora a Cândido Salles tá no retrovisor E Vitória da Conquista tá lá na frente Segundo a Nina O limite de velocidade é de 40 km por hora 87 km pra Conquista Segundo a Nina Vamos ver se ali naquela placa tem ali Não, não tem Não tem Vitória da Conquista Tem G que é 236 Feira de Santana 487 E a outra linha Não deu pra ver como é que ele Não deu pra ver como é que ele Não deu pra ver como é que ele 40 quilômetros por hora. 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 A gente olha para os filhos aí que a gente vê como é que a gente tá envejecendo. Esse danado saiu, né? Ele saiu, fui obrigado a fechar o outro que vinha me podendo. Mas no final dá tudo certo. Esse caminhãozinho de mudança aí vinha podendo eu, o cara saiu na frente minha. Deixa eu ver o que espremeu, né? Só uma espremidinha de leve. Tá, pessoal? Então é isso. Chegando aqui na PRF, rodovia Bena Rio Bahia, rodovia 116. Vamos passar na feira agora, passar para o lado de lá, pegar um pedacinho da 324. E depois pegar a 101. Pegar a 101 até lá... Rio Largo lá, Messias. Aí lá eu não sei o nome daquela rodovia que não vai pegar lá, não. Mas aí não vai sair lá no Caruaru. Limite de velocidade é de 40 km por hora. Aqui é a PRF da feira. Câmera de velocidade média adiante. Reduz a sua velocidade. Agora ali na frente, no viaduto, nós caímos para a direita. Se nós fossemos para o lado de Fortaleza, para o lado de Salgueiro, Serrinha, aí nós íamos passar embaixo do viaduto, passar em cima dele e pegar para a esquerda. Mas aí como nós vamos em sentido Recife, nós vamos ir antes do viaduto, mas sai para a direita. Limite de velocidade é de 60 km por hora. Limite de velocidade é de 40 km por hora. Comente. Limite de velocidade é de 40 km. E a gente está no ponto de 이야ia. Não vamos surpreso. Chegando aqui no pé do viaduto Como diz o outro Aí antes dele nós vamos sair para a direita Se nós fossemos para Passar o guia Nós ia direto aqui Passar embaixo dele Depois subia ele Assim nós caímos para cá Saída pela direita Agora aqui nós pegamos O anel viário de Feira de Santana Ele circula a Feira de Santana inteira Pronto Encosta para trás De frente para frente Até ali na 324 Chegando no viaduto da 324 Nós caímos para a direita de novo E vazamos Se nós passasse direto Nós ficávamos circulando Feira de Santana Ao redor dela Vai todo ao redor E sai aqui de volta Chegando na 324 Agora aqui nós caímos para a direita Agora aqui nós caímos para a direita Como eu disse para vocês Se ir reto aqui Nós contornamos a Feira de Santana E sai de volta aqui onde nós temos 324 Aqui nós pegamos para a direita Agora aqui nós caímos na 324 Só um pedaço dela Até na 101 Acho que deve dar uns 20 cair mais ou menos Aí quando chegar na 101 Nós passamos embaixo dela Passamos embaixo dela E aí sobe o viaduto Pega Acendi um sentido Aracaju Pega o nosso amigo Valdir Abraço Valdir Fica com Deus Que é na paz Pronto 324 É a É a pista No retrovisor Tá ficando Feira de Santana Lá pra frente é Salvador Mano Não vai até Salvador Não vai só até ali na 101 E pega sentido Aracaju Saindo para a direita então Sentida A BR-101 agora A hora que nós estiver ali em cima Nós está na 101 Para lá para o lado esquerdo Vai sentido Sentido Espírito Santo Sentido Rio de Janeiro E para cá Para a nossa direita Para onde nós vai Vai sentido Aracaju Recife Caruaru Vocês cantam aí tudo Aqui ó Pronto Aqui nós está na 101 já 101 é a paisagem O sol vai ficar de frente Para nós agora Deu ruim Aracaju vai sendo a paisagem Ali está meu amigo Valdir Meu amigo Valdir já instalando a GoPro dele lá Para filmar Tá pessoal Graças a Deus tivemos o prazer de conhecer o Valdir hoje Estamos aqui no posto Acho que é posto Império Imperador Uma coisa assim Olha o que ele quer Olha o que ele quer Aí eu estou com a minha autora ligada Aí você sai Sai do fundo também Tá Valeu Valdir Tá feliz? Opa Tive o prazer de dirigir o jipão dele Ele deixou eu dirigir Nossa senhora Que máquina Cara Que nave Que nave Que nave Ele botou esses pneuzão aí E uma suspensão diferenciada E motor Dado pressão Pensa num jipão preparado Vocês não estão entendendo Aí eu Vou sair aqui Que daqui a pouco ele pode a nós Aí nós já Nós já filmamos ele Aí eu dirigi Meu Deus do céu Chega a dar medo de acelerar Aí ele dizendo Acelera Acelera Mas como é que acelera Rapaz Dá um medo Um medo É muita potência Muita potência O jip é curtinho Qualquer vacilo Que o cara dá Pra dar uma caca É doipalito Mas ele que já tá acostumado E esse ano Ele vai fazer outra viajada Ele faz umas 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 viagens doidas Que esse jip aí A última que ele fez Ele foi lá pro Mato Grosso Lá pro Sinop Lá pra aquela região Foi pra São Paulo Primeiro né Depois São Paulo Foi lá pro Lá pro Lá pro Lá pro Mato Grosso E do Mato Grosso Voltou aqui pra Caracajú Aí vai Passar aí Vamos filmar O Jipão Vai com Deus Vai com Deus Sangue bom Sangue bom Até umas horas Tá pessoal Então é isso Um abração Pra vocês Não esquece De deixar o joinha Pra nós Pra nós Ficar contente E tudo de bom Até o próximo vídeo Tchau